E a gente volta agora a falar sobre o dia 1º de maio. Eu vou retomar o contato agora com o repórter Alex Rodrigues. Ele está lá na Praça do Trabalhador, em Goiânia, e vai dizer pra gente o significado desse 1º de maio. Boa noite, Alex. Boa noite pra você, Jordevá. Boa noite pra todo mundo nos acompanhando aqui no Jornal Brasil Hoje. E, como vocês podem acompanhar, está acontecendo aqui ao fundo um evento que acontece em vários pontos aqui do Brasil por conta desse dia do trabalho, dia do trabalhador. Mas muita gente não sabe o porquê dessa data ser comemorada em 1º de maio. E a gente explica um pouquinho sobre isso agora aqui no Jornal Brasil Hoje. Tudo começou lá em 1888, quando pessoas, trabalhadores, operários, nos Estados Unidos, em Chicago, eles acabaram indo às ruas, fazendo a manifestação para que tivessem alguns direitos, como, por exemplo, a redução da carga de trabalho. Em 1889, isso veio a acontecer, né? Através de uma reunião que foi realizada em Paris, com a presença de representantes de vários países do mundo. E a partir dali ficou definido que esse 1º de maio seria dedicado como dia do trabalho, dia do trabalhador, por conta, lá do primeiro episódio, ainda em 1886, quando alguns trabalhadores, eles acabaram perdendo a vida durante o protesto. A partir dali, o movimento foi ganhando força, o movimento operário em todo o mundo. Aqui no Brasil, tudo começou em 1924, quando o presidente, na época, Arthur Bernardes, ele foi muito pressionado por conta de imigrantes operários que viviam aqui no Brasil e exigiam também alguns direitos. Data que ficou muito marcada, principalmente dentro do governo Getúlio Vargas, já que o Vargas, ele aproveitava todo 1º de maio, dentro dos anos de seu mandato, para trazer novidades para o trabalhador. E a partir daí, a data foi se tornando cada vez mais importante. Ela não é comemorada apenas no Brasil, mas em todos os países da América do Sul, no México, nos Estados Unidos, na Índia, na China, na Europa Ocidental, na Índia, enfim, na maioria dos países africanos, é uma data importante a nível mundial. Jorge, Evar, eu volto com você aí nesse maravilhoso estúdio do Jornal Brasil hoje. Tá certo, Alex. Obrigado pelas suas informações. Olha, gente, o trabalhador, ele precisa ser valorizado, ser respeitado e ter um salário digno. Isso que é importante a gente discutir, especialmente nesse dia 1º de maio.